Quero dar uma dica muito especial pra você. Final de semana, às vezes a gente não sabe o que vai fazer, né? De repente você fala, ah, eu não posso gastar muito dinheiro. Tem o roteiro cultural que é sensacional e o melhor. É tudo de graça mesmo, olha aí. Neste sábado, às quatro da tarde, tem sessão especial do espetáculo O Patrão Cordial na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Inspirada na obra de Bertold Brecht e Sérgio Buarque de Holanda, a peça da Companhia do Latão mostra as oscilações de comportamento de um fazendeiro do Vale do Paraíba no trato com seu motorista, sua filha e outras personagens do mundo do trabalho. Em comemoração ao centenário de nascimento de Dorival Caymmi, o Centro Cultural Correio São Paulo apresenta até o dia 16 de setembro a exposição Caymmi 100 Anos. A mostra conduz o público ao universo musical, profissional e familiar do artista, que encantou em seus versos os costumes do povo baiano, o mar, o folclore brasileiro e os sambas-canção que embalaram romances, encantando e influenciando as novas gerações. Quem gosta de plantas não pode perder o Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque. O evento chega à sua nona edição, trazendo para a cidade de São Roque e seus visitantes inúmeras espécies de plantas exóticas. Além de reunir uma grande variedade de exemplares, o festival oferece o SOS Orquídeas, espaço aberto ao público para tirar dúvidas a respeito das plantas.